Oi gente, então gente, hoje quinta-feira, tô de mochila porque tô indo pra academia agora, meio-dia, quinta-feira, meio-dia, eu indo pra academia porque quando eu sair da academia eu vou passar no supermercado pra comprar uns petiscos e bebida, eu vou comprar jurupinga, gente, jurupinga assusta esse nome, né, pra quem não conhece, eu também me assustava com esse nome, mas jurupinga nada mais é que um vinho doce, só que é vinho branco, é muito bom, quem não conhece, experimente, que até quem não bebe gosta porque é bem fraquinho, então eu vou comprar jurupinga, vou comprar duas garrafas porque a minha amiga não gosta de suco, nada, enfim, os petiscos, então vou precisar da mochila, né, porque pra vir carregando peso é complicado. E é isso, então hoje a minha rotina vai ser essa, ir pra academia, saindo da academia eu vou passar no mercado, comprar uns petiscos pra minha amiga, que minha amiga vai me visitar hoje, visita da amiga, e eu vou mostrando pra vocês um pouquinho disso, claro. Então, gente, eu já tô aqui no mercado, e eu peguei algumas coisas, eu vou mostrar, só são alguns petiscos, tá, que a minha amiga ela mora aqui perto da minha casa, então não é algo que ela vende longe, é só uma passadinha, vou mostrar pra vocês, mas ainda acho que eu vou pegar mais alguma coisa, eu queria pegar queijos, mas, ai, não sei, se pego o queijo, sei não, gente, tô aqui pensando, tô vendo também dentro das opções que eu tenho, talvez eu vou pegar só mais algum petisco, alguma coisa. Vamos ver o que eu faço, né, com o que tem aqui disponível aqui, também tem algumas coisas lá em casa, vamos ver. Minha amiga falou que não era pra se preocupar com algo de comer, mas, eu acho que eu tô me preocupando mais com o de beber, né? Ai, ai, ai. Etapa concluída com sucesso, agora eu vou lá no mercadão do Ipiranga aqui, que é em frente, eu vou pegar queijo, vou pegar queijo lá, porque aqui na Chocolândia eu não vi nenhum queijo legal, aí lá tem uns queijos gostosos, vou pegar o queijo lá. E eu vou embora, saí da academia agora, viu, gente, isso eu não falei. Ai, saí da academia, fui lá pro mercado, e agora eu vou pro mercadão municipal aqui pra pegar queijo. Vou mostrar pra vocês onde eu tô. Aqui eu tô na rua mais movimentada aqui de... do Ipiranga, aqui, ó, Silva Bueno. Ali o mercado municipal do Ipiranga. Eu compro tudo aí. Aqui tem um posto de polícia, e é isso. E bora lá, fazer as comprinhas pra receber a amiga, né? Vamos ver se eu acho o queijo. Gente, hein, prontinho, já comprei, passei aqui no mercadão, aí no mercadão eu comprei queijo e azeitona. Aí quando eu chegar lá em casa eu mostro pra vocês. Então, bora pra casa. Daqui até a minha casa dá 15 minutos a pé, andando rápido. Ah, esqueci de falar pra vocês o horário, né? Agora são 2h30, eu vou chegar em casa às 15h para as 3h, e a minha amiga vai pra casa lá para as 4h. É só uma passada. Prontinho, gente, já cheguei em casa. E esses são os petiscos que eu comprei pra receber a amiga. Comprei esse queijo aqui, gente, ó. Queijo Minas Meia Cura. Eu provei lá. Muito bom, muito bom mesmo. Esse foi no mercadão. E essas azeitonas aqui, sem caroço, também foi no mercadão. É bom, né? Com petisquinho e os amendoins. E agora... Agora vou colocar a jurupinga pra gelar. E é isso. Ah, já falei, minha amiga, ela é tímida, gente. Mas ela prometeu que quando eu for esperar ela lá no metrô, ela vai dar um oi pra vocês. Mas já tava reclamando, viu? Vai dar um oi. Reclamando, mas falou que vai dar um oi. E é isso. Agora eu vou colocar essas coisas, né? Vou preparar a mesa. Eu sou muito boa nessas coisas de preparar a mesa. Mas eu tô aprendendo. Então eu vou tirar daqui, né? Vou colocar nos recipientes pra fingir que eu sou chique. Ah, minha amiga me conhece, ela sabe. Ela mora aqui perto. Só que aí ela vai vindo do trabalho. E em vez de ela ir pra casa dela, ela vai vindo pra cá. Aí ela vai pra casa dela mais tarde. Mas ela vem do trabalho. É isso. E vamos colocar as fofocas em dia. Que faz tempo que a gente não se vê. Aí os meus petiscos ficaram assim, gente. Aí depois, conforme a gente vai comendo, vai repondo. Aí eu não sei se a gente vai comer lá na sala. Assistindo um filme, algo. Sei lá. Apesar que a gente vai mais falar do que assistir. Então, é isso. Gente, hein? Olha quem tá aqui. Minha amiga Rutinha. Gente, a Rutinha conhece mais gente do meu bairro que eu. Tá aqui. Passa um. Oi. Passa outro. Oi. É, meu. Olha que linda. Ela veio do trabalho, viu, gente? Só vai dar uma passadinha lá em casa. E a gente vai colocar as fofocas em dias. Ela mora aqui perto. É a minha vizinha. Só que, né, veio do trabalho. Quer falar alguma coisa, amor? Ela é tímida, gente. E só falar que eu vim matar a saudade da Lu. Faz um ano que a gente não se vê. Essa danada fugir. É, muito tempo sem ver. Então, é o próximo, né? Agora a gente vai... Não vou mais me separar, amor. Não, não se pare, não. É que eu começo a namorar e eu abandono as amigas. Mas eu vou... Depois a gente entende. Eu vou continuar. Agora eu não vou mais abandonar, não, amor. Agora voltamos. É a primeira vez que ela vai na minha casa, gente. Eu fico sem graça. Tô tímida. Mas tá tudo certo. Então, o que que eu ia falar? É isso, né? Era só isso, gente. Então a gente vai fazer... Ah, tem um amigo meu que tá falando que vai passar lá em casa também. Só que eu já falei pra ele. Amor, você passa. Passa rápido. Fica meia hora no máximo. Porque nós queremos fofocar. E é papo de mulher. Ah, esses homens oferecidos. Beijos. Beijo, gente. Tchau. Tchau.